Chegou Chegou Salve galera, beleza? Mais um Vídeo de Ava Jato Começando aqui E estamos começando mais um vídeo Com a participação da minha esposa novamente E como vocês podem ver aqui em cima São... Nossa, isso é pesado O que é isso? São entregas Né? Da Amazon E esse aqui não é da Amazon Esse aqui tem Esse aqui também tem um outro plástico Esse também, tá tudo com endereço Tá bom Bom, primeiramente A gente não vai abrir ainda, né? É, a gente não tá abrindo ainda Gostaria de explicar uma coisa pra vocês Muita gente me pergunta, né? Vou me ajeitar aqui que agora o papo é sério Bom, é o seguinte, muita gente me pergunta O que é isso? Você compra pela internet Mas você confia? Você não tem medo? Bom, se eu falar pra vocês Que eu faço compras Pela internet Já faz... Em quase 10 anos então Eu fazia a compra dentro dos meus 8, 19 anos Então assim Por que isso? Primeiramente Né? Primeiramente Na minha opinião É prático Você vai... Por exemplo, você tá deitado ali Nossa, eu precisava comprar... Sei lá... Uma panela Você escolhe a panela Tem foto, tem tudo Né? No outro dia Dependendo de dois dias depois A panela tá na sua casa Na sua porta, aliás O cara vem e fala Ó, a sua panela não sabe o que que é, né? Ah, tá aqui o BNDES Aí você paga na porta Ou você paga pelo cartão Várias formas de pagamento, né? Então, muita gente pergunta assim Se eu nunca tive problema com isso Primeira coisa Vou explicar pra vocês mais ou menos Depois, se vocês quiserem Eu posso fazer uns vídeos explicando Como comprar Mas hoje estou aqui pra falar pra vocês O lado bom E o lado ruim Tá? Então, primeiramente O lado bom Na minha opinião Primeira coisa É prático Muito prático O pessoal vai comprar até essa manhã Ó, eu já comprei É E não Flávia ainda vai Eu já comprei comida Comprei comida pela internet É... Então assim Por exemplo Essa semana aqui Eu nem sei que tá aqui Esse aqui eu sei que eu sei Porque esse Esse aqui eu sei Esse aqui eu não lembro Acho que esse aqui é o... Bom, vocês vão ver Mas é legal vocês vendo, né? Então assim A gente vai abrindo e conversando com vocês, tá? Então é mostrar uma coisa também que é muito importante, tá? Então pode abrir qualquer coisa, aí abre qualquer coisa Ah, mostra pra eles como é prático de abrir e tudo, entendeu? Esse aqui não é da Amazon, como vocês podem ver Então é um pouquinho mais complicado de abrir É... Sempre tem uma certinha indica Não sei lá Onde puxar Entendeu? Aí, ó Aí já começa... Então já mostra dentro Tá vendo? Já vem essa indiana aqui Fazendo propaganda Né? Não é assim Não tô brincando só, hein? Aí não, não Mostra tudo, mano Mostra tudo Mostra tudo Mostra tudo Não, mostra assim pra eles aqui, ó Feita assim pra eles assim, tá vendo? Ó, galera Esse plástico Eu não sei se... Acho que é só a maçã que faz assim Ele é um plástico filme Tem gente que é assurdo disso, né? Então esse aqui, ó Eu comprei Eu vi no Facebook, ó Tá vendo? Ele tá colado aqui, ó Se eu fizer assim, ó Ele não solta Pra cá Quando o cara... Vamos cortar um carro lá, né? Aí se fica solto ele vai ficar... Esse aqui não fica É da Amazon, né? Então você puxa aqui Ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver dentro Tem uma cola Né? Vamos gravar pra baixo Aí esse aqui É um... Você viu um vídeo de uma menininha? Que a... Tem no cara da menininha Que a mãe limpa o nariz dela com a seringa Desentope, né? Eu achei muito difícil Esse aqui eu comprei porque eu vi É lógico que é diferente, mas barato Você põe o líquido Tá aqui dentro em algum lugar também Líquido não Põe a água e põe o soros Que é em pó, líquido não sei Mas enfim É pra você lavar o nariz Eu tenho muito problema De... Nariz entupido, beleza? Então esse é o produto que eu comprei O valor acho que foi... Milão Minhas Esse aqui Nossa, foi no alto Esse aqui É um produto de limpeza de roupa Aí Muito bom Recomendado Queimando no Japão Pra lavar a roupa Ele... Aqui ó Vem eu com... Meu nome e endereço tudo aí Não sei se dá pra ver também Mas enfim Tá aqui meu telefone Meu endereço Com o Doc Rito Que é meu nome O telefone que é 080 Não... Não, né? E o valor ficou 1.436 E aí Aqui só Compensou? Vou explicar pra vocês Na farmácia Esse aqui Ele é o maior de todos, né? Ele é 800ml É, 800ml Inclusive tá escrito aqui ó O key size Primeira vez que eu usei esse produto Gostei muito Porque quando a gente... A gente aqui Vocês já viram Que a gente seca roupa muito dentro de casa E o sabão em pó Fala Ah, você pode secar que não vai cheirar Mentira Às vezes... Cheira Então eu comprei 3 já de uma vez Esse aqui É um pacote Que a gente comprou E... Que a gente comprou Eu comprei Pra repor Refil Esse aqui não é assim Na verdade é esse aqui ó Ah, tá aqui na frente É esse aqui que você tem que comprar Ó Esse aqui Ele é bom pra... Pra roupa colorida É... Não mancha a roupa Tá? Você põe uma tampinha As cores da meia Tudo... Fica tudo bonito Tudo cheiro É isso aí É isso aí É isso aí Isso aqui é propaganda Vem sempre propaganda Faça cartão de crédito Faça isso Faça aquilo Tá? Este aqui Ele não tem Já o negócio de puxar Da outra caixa Né? Quer ver ó Vou mostrar pra vocês Aqui ó Tá vendo aqui? Aqui tinha um escrito Open here Open aqui Aqui Tem uma... 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 Uma escrita assim ó Mais maior Aqui tá mais maior Galera Ela falou Mais maior Mais maior Mais maior Eu ia falar Eu ia falar maior Aqui Aqui também Tá vendo aqui ó Se você apertar aqui A fita sai fácil Então o que você faz? Você aperta aqui Né? Aí você puxa Aí você puxa Aí você puxa Aí você puxa Assim Aí você puxa Ó, ó Presta atenção Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui primeiro Olha Você acha que tinha necessidade De tudo isso pra uma duas caixinhas dessa? Né? Só que o que acontece? Se o cliente aqui compra E vem furado Né? Vem rasgado Vem... Então sempre vem essas coisas aqui ó Tá vendo? Nossa! É só você puxar aqui ó É só você arrombar Aqui que abre Esse aqui Ah é pro Baby Eu comprei pro Baby É Olha que interessante Eu fui fazer leite O Lucas toma leite em pó Na armadeira ainda né? E eu fui fazer Tá pra baixo da metade Aí eu falei Poxa Hoje é segunda-feira Né? E... Como que eu vou fazer pra comprar? Poxa realmente na farmácia Só que esse leite que ele toma É um dos melhores Não sei se é o melhor de todos Mas é um dos melhores no ranking Então ele é mais caro Né? Então na farmácia Então... É... Ele é o mais caro na farmácia né? Aqui também Como vocês podem ver Eu já tô puxando aqui Pra falar pra vocês Mas ele vem com plástico Né? Ele vem com plástico Aqui assim Assim E ele tá com elástico Aqui também Nossa isso tá preocupado Esse aqui é mesmo pra não balançar Dentro da caixa ó Tá vendo? Tá com elástico aqui ainda ó Na lata Pra não soltar né? Pra balançar Tá aqui ó Na entregue Lata de leite do bebê Agora tem esse aqui também Esse aqui já não tem nada a ver com o que tem Comprei num site Particular que fala Esse aqui também ó Tudo sempre prático de abrir Tá? Aí você vem Sempre Vamos... Hum... Uma foto do bebê Não aí ó Enfim eu já sabia que era É creme Né? Com a porta Pra passar no corpo Enfim Olha como ele vem também Então agora eu e a Tiago Vamos falar um lado bom pra vocês Que eu acho da internet De comprar pela internet Então a primeira coisa Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo Eu já comprei comida Eu já comprei a cadeira Né? Ó, quer ver? Só tá olhando aqui assim ó Comprei Cadeira, monitor, teclado, drone É... Caixinha de som É... Que mais? HD externo O estabilizador que tá sendo usado agora A luz que tá sendo usada agora O tripé que tá sendo usado Comprei 90% das coisas aqui em casa A lâmpada que fica pagando sozinha Comprei tudo pela internet Sabe por quê? Primeiro Eu tô levando isso primeiro, né? Então vamos... Vamos continuar assim Vamos falar assim É... O que que é bom? Barato Às vezes O que custa Sei lá Esse aqui custa 2 mil na farmácia Na internet tá 1.500 Com frete grátis Outra coisa importante Você tem que aprender a procurar As coisas mais baratas na internet Porque assim Vamos supor Essa lata aqui de leite igual eu tô falando Acabei de ir pulando É lá na farmácia que tá 1.800, 1.700 Eu paguei 1.500 Com frete grátis E o que mais interessante que quer Essa lata pesa quase quantos quilos? É um quilo, né? Tá... Mas aí você coloca um quilo de leite Um quilo de suco É... 10 quilos de arroz E um módulo quinto andar Né? Então... O cara que faz a entrega Com certeza ele me xinga muito Né? Porque essa semana passada Ele veio toda semana E vários, né? Essa gala tá aqui O croneco O correio, etc Então assim... É... O que eu recomendo pra vocês Que querem fazer compra pela internet Primeira coisa É verificar a classificação do vendedor Ah... Vamos supor Essas coisas aqui Não tem como vir estragadas Agora vamos... Teve um caso Uma mulher que comprou um iPhone lá Você ficou sabendo? Ela comprou um iPhone E recebeu acho que Uma pedra Não sei Foi aqui no Japão isso Você não viu outra mulher do iPhone Lá vendendo na internet Que ela comprou... Chegou acho que ela pagou 70 mil Que ela achou barato e tudo E acabou que recebeu... Não sei... Não sei o que aconteceu Sei que o produto que ela recebeu Não era o que ela queria E ela pagou, né? Pro... Pro entregador E acabou que conseguiu recuperar o dinheiro pela Amazonas Então assim... Pra você fazer a compra na internet Classificação Ler comentários Ah Guizão Não sei ler comentários Você pode copiar o comentário Principalmente Se ele tiver em negativo Tipo dá pra pôr tipo 5 estrelas Se tiver com uma estrela Dois estrelas E o pessoal falando alguma coisa Você vai lá e copia e ler Se você não sabe ler No caso Eu praticamente Posso ler a maioria das coisas Não tudo também, né? As vezes o tradutor também Mas tipo Por que que o cara colocou negativo Sei lá O negócio tá mais barato lá É... Ele veio quebrado Parece que é usado Então muitas coisas assim Então... Até hoje Se eu falar pra vocês Que eu não tive problema nenhum Dentro desses 10 anos de compra na internet Já tive problema de Não poder receber no dia Porque o cara veio e não tava em casa Já tive problema de... O entregador O entregador não A firma falar que vai atrasar um pouco Por causa que não tinha a cor que eu queria Por causa que o modelo que eu queria é internacional Essas coisas assim Mas agora essas coisas aqui Por exemplo, se eu pedir agora Eles entregam amanhã Essa lata de leite aqui Onde já tá aparecendo aí? É... Roupa Eu já não gosto de comprar muito No caso no meu caso É um caso especial, né? Assim, um pouco meio gordo Né? Um pouquinho só assim Mas assim, aí é difícil comprar Porque as vezes A roupa é tamanho americano Tamanho japonês Por que que eu falo esse negócio Tamanho americano Tamanho japonês? Porque assim... É... Tem vezes que fica muito grande Uma vez eu comprei uma camiseta Parecia uma saia Pra mim Pra mim E era tipo 3 reais Quatro reais Porque ela é tamanho americano Eu não sabia Eu acabei vacilando Não li Agora, no caso da TM A gente já comprou roupa Pra você, né? Roupa, sapato Até... Comprei jacueca Comprei calcinha pra TM Só que aí nesse caso A gente não comprou pela Amazon A gente comprou pela Aliexpress Que aí é um pouco mais diferente É um site que vem... A maioria das coisas Vem da China, né? Então demora tipo De 20 a 30 dias pra entregar Ah, o que mais que a gente já comprou? Ah, a capinha de celular É acessório pra celular O legal do Aliexpress É que você compra as coisas E depois você acha que é presente pra você, né? Porque você não lembra o que que é que você pediu É verdade O Aliexpress Demora tanto, né? É, o Aliexpress Demora bastante Mas é que a gente sempre procura Sem frete, né? Frete grátis Por causa que for Pagar frete, entrega rápido Mas... É coisa boa até Já durou bastante, né? O que mais que a gente já comprou? Já comprei tapete Já comprei... Quando eu era mais esbelto Já comprei roupa Ah, comprei boné, né? Sapato Um sapato que eu usava Tem uns tempos atrás Também tava aí Então assim... O que eu digo pra vocês Compensa Muito Mas assim... Tem coisa que as vezes, por exemplo Ah, tá tendo promoção no mercado Você vai ver Nossa, eu paguei dois mil isso aqui na internet Aqui tá barato Aqui tá milão Tá mil quinhentos Até mais barato que milão Então assim... Você tem que tomar cuidado e sempre Pesquisar muito Eu pesquiso em três... Três sites Quatro sites Primeiro Sempre Amazon Porque Amazon tem um sistema Que eles entrega dependendo Até dentro do dia Né? Obrigado por estar pagando Sempre É... Ela entrega no dia Se você pedir logozinha De manhãzinha Se tiver tipo no estoque Bem perto assim Ou alguma coisa eles entregam no dia Ou no dia seguinte Se não for no dia seguinte Ele tá escrito lá De dois a três dias De três a dez dias Às vezes um mês Uma vez eu compro um sapato Pra um cara Demorou quase um mês Pra entregar Mas aí você fica por sua... Né? Por sua decisão Também compro pelo Uracutem O que é bom Uracutem? Eu tenho o cartão de crédito do Uracutem Então ele me dá pontos Mais do que como você compra normal Ou seja Vamos supor Ganhei 500 pontos nesse aqui E compro... É... Tem produto que você paga tipo... Vamos supor Dois mil nesse aqui Mas o Uracutem te devolve Em 500 pontos E esses 500 pontos Você pode usar Dentro do Uracutem Como desconto Dependendo da loja Ele se devolve esse ponto Você pode transformar esse ponto Em dinheiro Ou até mesmo Comprar somente Com ponto Vamos supor Esse creme aqui Eu vou comprar com ponto Você vai lá e usa ponto Beleza? Então o primeiro é o Amazon O segundo é o Uracutem O terceiro é o Kakako Que é outro site também Que eu comprei minha câmera Que ela não tá aqui agora Paguei 160 mil ienes nela Na porta O cara entregou a caixa Pra mim desse tamanho Dei 160 mil pra ele E ele me deu a câmera Então assim É coisa de confiança Você pode confiar Tá? E outra coisa Quando é muito caro Por exemplo Essa câmera que eu falei Eu liguei na loja Conversei com o dono Falei olha Eu queria saber como que funciona a câmera Como que é o sistema de pagamento Tudo, tudo, tudo Então quando você vai comprar uma coisa muito cara Você tenta prestar atenção Um comentário Igual eu falei pra vocês Classificação Se a loja é muito nova Às vezes tá escrito Tem tudo A descrição da loja Tá ligado? Então tem que tomar muito cuidado Pra você não tomar balão Não passar raiva Agora tem gente Inclusive acho que foi minha irmã Comprou roupa Pela internet E a roupa chegou mofada Pra ela né Chegou com uns Um bagulho verde assim Na roupa assim Que era mofo né Simplesmente ela ligou Na loja A mulher falou Mil desculpas Vieram buscar Eles pedem pro Como fala? Pro Itaquibin né Itaquibin croneco O cara vem buscar na sua porta Ele leva A outra Acho que volta lá pra loja Não lava né Eles mandam outra roupa pra você Muitas coisas assim É bom É muito bom Muito prático Facilita Não pros caras que entrega Por exemplo Quem já foi no cóstico Sabe que tem aquele suco de 2 litros e meio 3 litros Não sei Eu comprei essa semana O cara chegou aqui em casa Ele... A gente morava no Tentandar Então O cara Chegou meio que cansado Tá ligado? Então assim A gente ouve a expressão dele lá de baixo É Dá pra ouvir lá de baixo Aí ele vai Ele respira aqui um pouco na frente da porta né Aí ele toca a campainha Aí ele fala Ah sou croneco Vim entregar Então assim Igual falar A tia me falou também Fralda Às vezes amor Tipo no meio da semana Tá ligado? Tem dia que eu não tô afim de sair né meu Aí eu pego e falo Ah você quer comprar o que? Aí pra celular aí Aí mais ou menos assim ó O que que cê quer mano? Ahn... Fralda? Tá bom Tamanho L Só que eu sempre tô de olho nos valores Não adianta você falar Ah o Guizão falou Vou comprar pela internet Tem coisa que não compensa não velho Tem coisa que Por exemplo tem pacote de fralda Que você comprar Entrega amanhã Mas tipo tá 4 mil Tá ligado? Aí já não compensa Então você tem que pesquisar muito Eu demoro muito pra comprar Porque eu fico lendo Comparando preço Tá ligado? É bichinho Sim Tipo na Amazon Isso aí não sei se tem Você filma Tira foto Filma o produto E ele Ele vê o que que é E ele já leva você Você não precisa escrever lá Leite em pó Tá ligado? Ele já vai direto Tem aí no seu? Vamos ver Vamos ver Se dá Olha lá Tá vendo? Olha que legal Olha vou mostrar pra vocês Como que é fazer Olha galera Vamos ver se vai dar Deixa eu ver se dá pra comprar time também Ah time não dá Vamos ver Então vai Vamos ver se vai mudar Arca a tela pra vocês Olha lá Tá vendo? Mudou Você viu? Então ele automaticamente Já procura o que você precisa Vamos testar de novo Vou botar fé É isso aqui ó Olha lá Foi? Aí ó Olha lá Que da hora Muito da hora Ai fiquei feliz Beleza? Então se vocês querem que eu mostre Como registra Uma coisa que é meio complicado Dependendo do site que você vai comprar Só aceita cartão de crédito Só aceita pagamento em combínio Assim que ela não combine Tem uns que não aceita É no cartão de crédito Tem uns que aceita Só entregar na porta É... Vários jeitos Tá ligado? Então você tem que pesquisar até isso E na hora de entregar Por exemplo Não adianta você falar É... Como fala? Só clica lá Quero comprar o leite Pô já paguei Já tá tudo certo Vai entregar amanhã Só que se você não escolher Até a data de entrega Horário de entrega Acende luz Aí Se você não escolher até isso Eles entrega por exemplo Sei lá duas horas da tarde Você tá trabalhando Então você tem que ir lá Na... Opções Colocar lá Dia... sei lá Hoje é dia nove Acho que é Dia nove das... Tal hora até tal hora Aí eles vêm nesse horário Não vêm antes Se você não mudar Aí vai... Vai... Vai tacar aquele papelzinho É... Não... Eles são trouxas Eles vêm entregar Esse que é o problema coitado Não, não é trouxa né Eles vêm entregar o horário Que tá específico pra eles Sim Se tiver marcado as uma hora da tarde Até três horas Vão vim Então você tem que tomar cuidado Porque depois você é que tem que esperar Né... Eles vêm Coloca ali na porta A caixa com o papel Ó... Vem tal hora você não tava Ligue de volta E... Existe o saco Eu faço pelos aplicativos né Sou registrado em vários aplicativos Do... Do Takbin Do Sagawa Do Coronel Do Correio também dá Então eu coloco lá Querem que entregar a partir de tal horário Então você quer... É complicado Mas se vocês querem Entre aspas Aprenderem Deixem nos comentários Que eu vou fazer um vídeo específico pra vocês Mostrando passo a passo Do que comprar Do que comprar não Como comprar Beleza? Por causa que praticamente Um mês inteiro Não um mês inteiro assim Mas... Uma vez Duas vezes por semana Quando eu tô meio... Sem grana assim né Aí eu compro Umas coisas baratas Que compensam né Mas quando eu tô com grana Semana passada Chegou cadeira Chegou... Chegou cadeira Chegou... Ah... O negócio de carregar celular Ah... Tem coisas assim Tipo... Tem coisas Outra coisa Antes que eu esqueci de falar pra vocês A capinha da TM Ele não entregou na porta Ele não entrega na porta Ele não entrega na porta Tem sites que já deixa específico lá também Nós não entregamos na porta Ele coloca na caixinha de correio Né? Então assim... Nossa amor Sua capa não chegou ainda Sua capa não chegou ainda A gente foi ver A gente foi sair não sei o que lá Abriu a caixa de correio e tava lá dentro Já comprei roupa Já comprei roupa O cara deixou na caixinha de correio Então é... Tem coisas... É complicado Não vou mentir pra vocês É complicado Às vezes eu tenho que... Desculpa... É melhor você descer até o... Do prédio É... Não... Realmente assim... Tem coisas que você não encontra na loja Essa capinha dela a gente nunca viu na loja Mas achamos na internet Tá ligado Então assim... É... Eu vou ter duas horas sem ansiedade Eu escuto o barulho do caminho Eu falo Ah meu produto chegou Olha as coisas... Puta... Mas a lâmpada tá todo lado hein Quando... Quando é produto... Assim tipo... Ah sei lá... Saco de lixo Já comprei saco de lixo Comprei produtos de bagulho assim Pra chegar... Ah mas não sei que daí Agora mano... Quando foi chegar na cadeira O cara chegou aqui Eu já tava com a porta aberta O carimbo da mão pra entregar pra ele Que eu já tava aceso demais Então assim... Mas é legal né? Eu gosto Não é... É legal Não é mentira Não é muito legal É... É interessante cara Por causa que assim... Dá pra você comprar até planta Comprar fruta Por exemplo... Eu já comprei... Né então... Comprei várias caixas já de mican E assim... Uma coisa que eu falo Se você compra pela internet Eles tem mais cuidado Do que quando eles mandam pra loja Loja assim... Cuidado só mesmo Mas pela internet como vocês viram Ó... 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 É só caixa e lixo Então assim... O que você não gasta em gasolina Em tempo... Por exemplo... Eu vou falar uma coisa pra vocês Suco do cóstico É gostoso É barato É grandão Né... Se eu não me engano... Me corrijam se estiver errado Dependendo do suco... Acho que é 1.200, 1.300 ou até milão Duas... Carpa... Vai tentar lá na geladeira Desse tamanhozão assim... Duas né... Barato Só que pra gente que mora aqui Pra nós que moramos aqui em Toyota Não compensa Pra ir lá comprar só suco Ou ovo Ou sei lá o que for Então o que aconteceu Eu fiz as contas Eu falei... Se eu for pouco hoje Eu vou gastar meu tempo Que é muito precioso Gasolina É... Fora nós Pra pensar em tudo Lógico né... Gasolina... Óleo... Tudo isso Mas então tirando só o básico Então é... Meu tempo... Gasolina... Pedágio... Né... O que mais? O cartão... Verdade... A gente não tem o cartão do código Tem que ficar dependendo das pessoas Uma coisa que eu odeio... Eu odeio a depender das pessoas cara Puta mano... Se for... Tem que chegar até uma hora Tem que ir embora... Não gosto... Não gosto... A gente sabe disso então... Por exemplo... E outra coisa... Lugares que dá pra comprar cartão de crédito É melhor Dá pra usar... Dá pra usar desconto Dá pra ganhar ponto Então assim... Eu praticamente... Procuro sempre comprar... Pelo... Cartão... E... É... Esqueci de falar pra vocês também Não é só planta com fruta Carne... Linguiça... Ovo... Tudo... Tem tudo na Amazon Eu nunca comprei... Eu vou comprar pra mostrar pra vocês Porque... Eu não sei né... Eu acho meio desconfiado assim né... Eu gosto de pegar o produto pra fazer Tá ligado... Ah... É outra coisa... Outra coisa... Tem gente que gosta de fazer isso aqui né... Nossa... Uh... Então assim... Eu particularmente... Por exemplo... Quando eu fui comprar cadeira... Eu pesquisei no próprio site da cadeira... O tamanho... O peso... É... Tô bonito... O tamanho... O peso... A cor... A qualidade... Comentários dos usuários... E outra coisa que eu também recomendo você fazer... É olhar vídeo no YouTube... Se você achar... Por exemplo... Quero comprar uma cadeira Dash Racer... Né... Aquela minha... É da King Series... Né... Aí eu coloquei no YouTube... King Series... Aí o cara fala... Nossa... Essa cadeira é confortável... Né... Ela é muito macia... Então... Comprei... O... Drone... Também... Eu procurei pela internet... Tudo... Entrei no site da DJI... Né... Aí eu vi os comentários das pessoas... Falando que... Nossa... Ele é muito bom... Então é isso galera... Então você tem que ter muita paciência... Ó... Vamos lá... Muita paciência... Não pode ser muito ansioso... Saber esperar... E... Só isso né... Porque agora... O lado negativo é isso aí... Tipo... Tem que esperar... Dependendo do que for... Comprar muito... Que você pode comprar na loja ali... Por... Quarenta mil... Que te entrega na hora... Na internet tá vinte... Que te entrega daqui uma semana... Então fica por seu critério... É a necessidade... É... A minha cadeira não era tão necessidade assim... Mas eu fiquei... Quando chegou eu sentei... E falei... Nossa... Ela é meio dura né... É... Mas é isso galera... Então assim... Até você acostumar com as coisas que você compra... Vai ter alguns erros... Com certeza... Já vi amigos comprando... Uma vez um amigo foi comprar... Caixinha de sopa... Caixinha da... Caixinha da pizza que eu tenho né... Ele comprou a capa... E ele falou... Nossa... Peguei uma barata... Você pegou lá... Trinta cota... Peguei cinco mil... Aí chegou a capa pra ele... Aí ele foi obrigado a comprar a capa... Mais a caixinha... Então... Eu falo pra vocês... Tomem cuidado... Se... Eu repite aqui... Se vocês querem vídeo... Deixa onde? Deixa... Deixa... Deixa nos comentários... O que que vocês querem... Que pergunte... É... Perguntam... O que é que eu responda né... O que vocês respondam... Beleza? Então é isso... Fechando aqui o vídeo... Vou deixar a Katia me fechar hoje... Porque eu já tô cansado já... De ficar... Balançando a mão aqui... E com essa lata na mão... Só com essa lata na mão... Deve comentar o vídeo pra vocês aqui... Então é isso aí... Por favor... Feche o vídeo... Seguindo todo vídeo... Deixa seu comentário... Seu compartilha... Seu favorito... Se inscreva no canal... Clica no sininho... E é nóis... Valeu... Toma chum...